Olá, bem-vindo ao STP+. Os governos da República Democrática de São Tomé e Príncipe de Moçambique assinaram na tarde do passado sábado 13 de junho em Joanesburgo, África do Sul, um acordo que estabelece o quadro de comissão bilateral permanente entre os dois países. O acordo, agora estabelecido, permitirá às duas partes realizarem consultas mais regulares nos domínios político-diplomático e ações que concorram para o aprofundamento e alargamento da cooperação bilateral e para o reforço dos laços históricos de amizade, solidariedade e fraternidade que sempre uniram os povos e os governos dos dois países irmãos. Obrigado. Obrigado.